E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o solo bem legal da introdução da música For Your Babies do Simple Red. Meu nome é Heraldo Agostinho e você está na Agostinho's Music. Então gente, vamos lá? Olha só, vou passar o solo inicial da música do Simple Red. Fica assim ó. Ótimo por quê? Para iniciantes principalmente. A gente vai usar o Slide, o Hammer On e o Pull Off. Vamos lá? Olha só. Aqui na quinta casa, na segunda corda, você vai tocar duas vezes aqui ó. Com o indicador. E vai manter o vibrato ó. Repetindo. Logo depois, você vai escarregar da terceira casa para a quinta casa. Ó. E dá mais um toque. Então ficou assim ó. Um toque só, tá vendo? Do vinte e três para o vinte e dois ó. E volta para o vinte e três. Beleza. Aí o dedinho ó. Tá vendo aqui? Na quinze. O que é quinze? Primeira corda, quinta casa. Então ó. Agora. Um ramerão aqui ó. Na primeira corda, primeira casa. Primeira corda solta. Então ficou ó. Vinte e três. Segunda corda, terceira casa. Trinta e dois. E para fechar, trinta e quatro. Então ó. Vamos fazer agora um resumo. Olha lá. Vinte e cinco. Valeu gente, até a próxima. Tchau.